Eu sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Daqui pra frente, todas as quintas-feiras, estarei com vocês respondendo perguntas dos nossos ouvintes. O Brasil avançou muito, saiu do mapa da fome, superou a extrema pobreza, mas temos muito ainda a avançar e a sua participação é fundamental.